Tu, 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 tu Par menina que tá te olhando Que tá te olhando Putu-futu-futu-futu-futu-futu Futuca, futuca, futuca Futuca, futuca, futuca Essa aqui é sensação em todo o baile, tá tocando Essa aqui é sensação em todo o baile, tá tocando Tu, 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 tu Quer deixar ela maluca? Futuca, 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 futuca Essa aqui é sensação em todos os bailes tá tocando Essa aqui é sensação em todos os baile, tá tocando Manda pra menina, manda pra menina, manda pra menina Que tá te olhando, que tá te olhando Futu, 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 futuca Futuca, 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 futuca Essa aqui é sensação em todos os baile, tá tocando Essa aqui é sensação em todos os baile, tá tocando